Leozinho, o playboy apaixonado. Descrevi cada detalhe com quem te traí, só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi. Eu tô louco, pirado no sorriso dela, tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando, não é pesadelo, vai não chora agora e lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar, se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Se eu viste descansivo, ela tem um do mesmo, amor te traí com uma maçã de espelho. Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo. Eu tô louco, pirado no sorriso dela, tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando, não é pesadelo, vai não chora agora e lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar, se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Se eu viste descansivo, ela tem um do mesmo, amor te traí com uma maçã de espelho. Porque eu só te trocaria, se fosse por você mesmo. Se eu viste descansivo, ela tem um do mesmo, amor te traí com uma maçã de espelho. Se eu viste descansivo, ela tem um do mesmo, amor te traí com uma maçã de espelho. Se eu viste descansivo, ela tem um do mesmo, amor te traí com uma maçã de espelho. Se eu viste descansivo, ela tem um do mesmo, amor te traí com uma maçã de espelho. Se eu viste descansivo, ela tem um do mesmo, amor te traí com uma maçã de espelho. Se eu viste descansivo, ela tem um do mesmo, amor te traí com uma maçã de espelho. Se eu viste descansivo, ela tem um do mesmo, amor te traí com uma maçã. Se eu viste descansivo, ela tem um do mesmo, amor te traí com uma maçã de espelho. Se eu te ver, eu vou querer voltar, se eu voltar eu sei que vai resolver na cama. Se eu viste descansivo, ela tem um do mesmo, amor te traí com uma maçã de espelho. Para com esse vai e volta. Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa e os meus olhos vermelhos no espelho. Já fui mais feliz esse sujeito, aqui em casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia. Depois que eu plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor. Parece um pesadelo, pra completar ainda tô no vermelho. Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Se eu tô na pior, eu tô só o pó. Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Se eu tô na pior, eu tô só o pó. Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Se eu tô na pior, eu tô só o pó. Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Se eu tô na pior, eu tô só o pó. E a culpa é sua que não teve dó. Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa e os meus olhos vermelhos no espelho. Já fui mais feliz esse sujeito, aqui em casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia. Depois que eu plantei tanto amor, dói demais colher toda essa dor. Parece um pesadelo, pra completar ainda tô no vermelho. Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Se eu tô na pior, eu tô só o pó. Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Se eu tô na pior, eu tô só o pó. Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Se eu tô na pior, eu tô só o pó. Sem dinheiro pra beber, como eu vou te esquecer? Se eu tô na pior, eu tô só o pó. E a culpa é sua que não teve dó. Leozinho, o playboy apaixonado. O nome dele é Márcio Viva Produções. Estação La Rocha. Vem do Leozinho. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou, quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela não encaixou. O erro dela não é ser você. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase entendeu. Pra te explicar a distância do quase. É tipo de volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. E ele não vai deixar descer. É uma minha e outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. E ele não vai deixar descer. É uma minha e outra dele. É uma minha e outra dele. É uma minha e outra dele. Chame, velho. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela não é ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? Pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Chame, velho Quando no frio açougue São Pedro O conjunto João Alves Aquele abraço da galera Alô, cheio para as vossas produções, meu amigo Leozinho, o plegói apaixonado Quando acender o farol da paixão Meus olhos navegaram sua direção Milhas e milhas de caras Em busca daquela paz Em busca daquela paz Em meu coração sonhou Pensando que era amor Eu me arrisquei demais Deixando tudo para trás Eu me lancei no mar De quem não soube amar Te amei Te amei Buscando sete mares Te amei Foi amor de verdade Te amei Como eu amei Te amei Como ninguém no mundo Te amei Sentimento profundo Te amei Como eu te amei Quando acender o farol da paixão Meus olhos navegaram sua direção Milhas e milhas Milhas e milhas de caras Em busca daquela paz Em busca daquela paz Em meu coração sonhou Pensando que era amor Eu me arrisquei demais Deixando tudo para trás Eu me lancei no mar De quem não soube amar Te amei Buscando sete mares Te amei Te amei Foi amor de verdade Te amei Como eu amei Te amei Como ninguém no mundo Te amei Sentimento profundo Te amei Como eu te amei Te amei Este é o Playboy da sofrência Vem com o Playboy apaixonado Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tenho Não tenho nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Assista o tempo Tento passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tenho nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei É aí que eu pensei A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Tome sofrência Estação Já que eu me sentir Já que nós dois Estamos sendo acusados De adultério Se deixa esse cara Eu largo essa mulher A gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados Quero regime fechado Quero regime fechado Com você, amor Nós somos bagunçados Se arrepender esse pecado É bandido esse meu coração É o prisioneiro da paixão Dane Leozinho O playboy apaixonado Alô Eu tô ligando Só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Dona delegacia E o polícia disse Que seu caso não tem solução Roubaram o coração É caso sério Sua sentença é viver Na mesma cela que eu Já que nós dois Estamos sendo acusados De adultério Se deixa esse cara Eu largo essa mulher A gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Se arrepende esse pecado, é bandido esse meu coração É o prisioneiro da paixão E corre entre parte a porta, juro que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito, do seu lado no guarda-roupa Se estamos tão diferentes, isso que envolve a gente E tudo que me falta, eu completo com você A espera de você, já fazia mais de um mês Eu sei me perdoar, tá tão difícil, mas só dessa vez Só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Faz a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo 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 Só dessa vez Já não te deixarei Leozinho O Playboy apaixonado E corre entre parte a porta, juro que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito, do seu lado no guarda-roupa Se estamos tão diferentes, isso que envolve a gente E tudo que me falta, eu completo com você A espera de você, já fazia mais de um mês Eu sei me perdoar Eu sei me perdoar, tá tão difícil, mas só dessa vez Só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Faz a gente discutir Faz a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo 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 Só dessa vez Esquece as coisas do passado Esquece as coisas do passado Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Por parte a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo 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 Já não te deixarei Vamos olhar pro outro Você vai chorar, e se tocar que me perdeu Se eu enlouquecer, não sei o que meus pais vão dizer Nunca me amou, nem tomou conta de mim Chorei no chão, até saber que você não me merecia Me enganou demais Não dá mais, pra viver pensando em você Desse jeito vou enlouquecer Será que é normal trair, não dá mais De coração fechado estou Não entendo mais o que é o amor Será que é normal trair, não dá mais Tome sofrência Você vai chorar, e se tocar que me perdeu Se eu enlouquecer, não sei o que meus pais vão dizer Nunca me amou, nem tomou conta de mim Chorei no chão, até saber que você não me merecia Me enganou demais Não dá mais, pra viver pensando em você Desse jeito vou enlouquecer Desse jeito vou enlouquecer Será que é normal trair, não dá mais De coração fechado estou Não entendo mais o que é o amor Será que é normal trair, não dá mais Pra viver pensando em você Pra viver pensando em você Desse jeito vou enlouquecer Será que é normal trair, não dá mais De coração fechado estou Não entendo mais o que é o amor Será que é normal trair, não dá mais Leozinho, o playboy apaixonado Paixone velho, paixone velho, paixone velho Como sei tudo é precoce, até última dose Eu quero beber sem gelo Pra esquentar o fogo da paixão A cidade tá parada no range Marca a hora da gente chegar Vontade De beijar sua boca logo E você nem facilita, né Vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor Vamos andar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixar a vida embaçada Vai ser muito gostoso Amor Vamos andar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixar a vida embaçada Vai ser muito gostoso E você nem facilita, né Vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Vai ser muito gostoso Amor Vamos andar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixar a vida embaçada Vai ser muito gostoso Vai ser muito gostoso Vai ser muito gostoso Leozinho O Playboy apaixonado Andando de boca em boca de copo Com copo por dia por vez Pensando na foto Motivos do meu Deus E o que ela me fez Tirando o gelo de copo De uísse Jogando com o dedo no chão No peito Seu lado vazio O nome escrito na palma da mão A porta do baixa Baixão O lugar só dando o toque Já vamos fechar Não sei se me passa De surto Se eu vazo Aqui eu procuro outro bar A chave do carro Na mão e celular Na mão quase sem bateria É desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer Quero convidar meu grande amigo Lucas Camargo Pra cantar comigo Valeu meu parceiro Leozinho Se joga menino Andando de boca em boca De copo em copo Um dia por vez Pensando na volta Motivos na foto Meu Deus O que você me fez Tirando o gelo do copo De uísse Com o dedo Jogando no chão No peito Seu lado vazio Seu nome escrito Na palma da mão A porta do baixo Fechando Garçom Não vou toco Já vamos fechar Não sei se me faço De surto Se faço daqui Procurou trotar A chave do carro Na mesa A celular na mão Quase sem bateria É desse jeito Todo dia E aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender E aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer Valeu meu parceiro Leozinho Se jogue Valeu Lucas Camargo Obrigado pelo carinho Meu brother Segura Leozinho O plebói apaixonado Estação Barrocha Tudo com A mão no copo Cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi Pro seu João Até tentei Não consegui me segurar Me deu vontade De saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou E que a dela andou Aí eu vou bebendo Seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô E siga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou E que a dela andou Aí eu vou bebendo Seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Siga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Lindo Produções É velho O Playboy Apaixonado O Playboy Apaixonado Hoje me bateu Uma saudade de você Olhando as fotos de nós dois Não deu pra segurar Eu sei que um dia a gente ainda vai se ver Tenho mil motivos para acreditar Ficou pela metade a nossa despedida Nenhum de nós Nenhum de nós teve coragem pra dizer adeus Se era amor vai ser por toda a vida Cada perfume que sentir vai preferir o meu Vai sentir saudades assim como eu Em algum momento vai lembrar De tudo aquilo que a gente viveu Era amor e amor é singular Duvida alguém amar como eu amei Ninguém vai te querer como eu te quis E aquele seu sorriso que eu guardei É só pra te lembrar que era feliz Hoje me bateu uma saudade de você Olhando as fotos de nós dois Não deu pra segurar Eu sei que um dia a gente ainda vai se ver Tenho mil motivos para acreditar Ficou pela metade a nossa despedida Nenhum de nós teve coragem pra dizer adeus Se era amor vai ser por toda a vida Cada perfume que sentir vai preferir o meu Vai sentir saudades assim como eu Em algum momento vai lembrar De tudo aquilo que a gente viveu Era amor e amor é singular Duvida alguém amar como eu amei Ninguém vai te querer como eu te quis E aquele seu sorriso que eu guardei É só pra te lembrar que era feliz Arrocha o menino Repertório Não conseguiu ficar sem te ver Quantas horas pra poder ficar contigo Pra ganhar o teu abraço É tão bom te amar ser feliz Meu brinquedo gostoso eu te quero tanto E está sempre ao seu lado Você me faz também E eu te quero bem Meu nenê Minha louca paixão Te quero só pra mim É desse jeito assim E conquistou meu coração Me dar um beijo bom Me dar um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dar um beijo bom Me dar um beijo bom Com o sabor do teu amor Me dar um beijo bom Me dar um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dar um beijo bom Me dar um beijo bom Com o sabor do teu amor Não consigo ficar sem te ver, quantas horas pra poder ficar contigo Pra ganhar o teu abraço, é tão bom te amar ser feliz Meu brinquedo gostoso eu te quero tanto, que está sempre ao seu lado Você me faz também, eu te quero bem, meu neném, minha louca paixão Te quero só pra mim, é desse jeito assim, me conquistou o meu coração Me dar um beijo bom, bom, me dar um beijo bom Quero sentir o teu sabor, me dar um beijo bom, bom, me dar um beijo bom Com o sabor do teu amor Me dar um beijo bom, bom, me dar um beijo bom Quero sentir o teu sabor, me dar um beijo bom, bom, me dar um beijo bom Com o sabor do teu amor Tome sofrência O que é, o que é, que não é doce de coco, mas adossa a sua boca O que é, o que é, que não gruda no seu corpo, mas não é a sua roupa O que é, o que é, o que é, que não pega no seu pé, mas que quer toda hora O que é, o que é, não é bombardear, mas enche a sua bola Adivinhaê, 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 não vai ser difícil acertar, vai ser fácil adivinhar Adivinhaê, 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 te dou um beijo se você adivinhar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, que te faz amada Você, 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 a boa charada Sou eu, sou eu, sou eu, que te faz amada Você, 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 a boa charada O que é, o que é, que não é doce de coco Mas adonça a sua boca O que é, o que é, que não gruda no seu corpo Mas não é a sua roupa O que é, o que é, que não pega no seu pé Mas que quer toda hora O que é, o que é, não é bombardear Mas enche a sua bola Adivinha, adivinha, não vai ser difícil acertar Vai ser fácil adivinhar, adivinha, adivinha Te dou um beijo se você adivinhar Sou eu, sou eu, sou eu Quem te faz amada Você, você, você A tua charada Sou eu, sou eu, sou eu Quem te faz amada Você, você, você Matou a charada Repertório novo, vem com o leãozinho, vem E quando vejo Já tô ouvindo os modão doído Sofrido Tô enchendo a comanda da mesa Tô saudade que gera desprezo e prejuízo Hoje eu acordei com o pé direito Vou fazer tudo perfeito Anote aí Ontem foi a saideira Mentira A primeira esquina já bateu saudade O dono do bar Não é novidade Carência covarde Em tocar no nome dela outra vez E quando vejo Já tô ouvindo os modão doído Sofrido Tô enchendo a comanda da mesa Com saudade que gera desprezo e prejuízo E quando vejo Já tô ouvindo os modão doído Sofrido Tô enchendo a comanda da mesa Com saudade que gera desprezo e prejuízo Leozinho O playboy apaixonado Hoje eu acordei com o pé direito Eu vou fazer tudo perfeito Anote aí Ontem foi a saideira Mentira Na primeira esquina já bateu saudade O dono do bar Não é novidade Carência covarde Já vem tocar no nome dela outra vez E quando vejo Já tô ouvindo os modão doído Sofrido Tô enchendo a comanda da mesa Com saudade que gera desprezo e prejuízo E quando vejo Já tô ouvindo os modão doído Sofrido Tô enchendo a comanda da mesa Com saudade que gera desprezo e prejuízo Música Música Legenda Adriana Zanotto